O item 3, processo 48.520.31.20.71. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para alteração do artigo 8º da Resolução Normativa 467-2011, que trata dos requisitos e critérios para modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamento hidrelétrico para geração de energia elétrica destinada a serviço público. Diretor relator, doutor André Peptoni. A modificação do regime de exploração de aproveitamentos hidrelétricos de serviço público para produção independente de energia tem previsão legal no artigo 20 da Lei nº 10.848, de 2004, com relação dada pelas leis nº 11.488 e nº 12.111. Os requisitos e critérios para modificação do regime de exploração dos serviços estão estabelecidos no artigo 2º da Resolução Normativa 467, de 2011. Durante a 15ª reunião pública ordinária de 2012, quando da análise do requerimento de modificação de regime de exploração de aproveitamentos hidrelétricos apresentados pela Selesc, o diretor relator da matéria, doutor Edivaldo, suscitou dúvida quanto à adequação do alcance do dispositivo previsto no artigo 8º da Resolução 467-2011. Acolhendo os argumentos apresentados no voto do diretor relator, o colegiado determinou a SRE e a SRG, sob a coordenação da SRG, que analisassem e submetessem em um prazo de 30 dias, proposta de alteração do artigo 8º da Resolução 467, de modo a permitir a reversão de descontos e isenções auferidos por usinas objeto de enquadramento como produtor independente de energia para a motricidade tarifária da energia elétrica comercializada com as concessionárias de distribuição, de modo que a transação não tenha sido realizada em leilões realizados pela ANEL, posteriormente ao enquadramento de suas respectivas usinas. Em 1º de outubro de 2012, a SRG, em conjunto com a SRE e com a Superintendência de Estudos do Mercado, emitiu a nota técnica 76, na qual foram analisadas as situações em que era recomendável a reversão do ganho obtivo com a alteração do regime para a motricidade tarifária. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução. Na realidade, a gente está instaurando uma audiência pública, a Procuradoria ainda não vistou a resolução. É o relatório. Procuradoria. Aqui a matéria trata de regulação do artigo 20 da Lei nº 10.848. A competência da ANEL está prevista no artigo 4º, inciso 3º, da Lei nº 9.427, e a competência no artigo 3º, inciso 19, também da Lei nº 9.427. A matéria, então, está em condições de ser deliberada pela diretoria. A alteração do regime de exploração das usinas de serviço público para produção independente de energia elétrica, O objetivo é conferir tratamento isonômico aos aproveitamentos hidrelétricos para a geração de energia destinada ao serviço público frente àqueles que, explorados sobre o regime de produção independente, se beneficiam de uma série de benefícios previstos em lei. Cumpridas as exigências legais e regulamentares para a modificação do regime de exploração da concessão, dado o aproveitamento hidrelétrico que comprove e possui características de PCH nos termos da Resolução 652, poderá, a partir do reenquadramento como PIE, oferir alguns benefícios econômicos. E aqui cita o principal deles, que é o desconto no mínimo de 50% no fio, a isenção de recolher pagamento para o PID, que é 1% da sua ROL, e o não pagamento da compensação financeira. Outro efeito econômico decorrente da mudança do regime de exploração da concessão é a substituição do recolhimento das cotas anuais de RGR, pelo pagamento do encargo relativo ao uso do bem público ao BP, por período de 5 anos, limitados ao prazo remanescente da concessão original. Em relação à reversão para a modificidade tarifária dos benefícios econômicos oferidos por aproveitamento hidrelétrico, que venha modificar o regime de exploração da concessão, o artigo 8º da 467 já prevê tal tratamento para o caso de usinas que celebrou o contrato de compra e venda de energia elétrica com concessionária de distribuição na modalidade de geração distribuída. A nota técnica 76 assinala que, para os casos em que as usinas já se encontraram comprometidas com contratos de compra e venda de energia de longo prazo, a política pública que permitiu a mudança do regime de exploração de concessão de empreendimentos hidrelétricos torna-se inócua, uma vez que não há como ampliar as possibilidades de comercialização e recuperar a competitividade desses empreendimentos. Resta, portanto, examinar a pertinência de reverter para a modificidade tarifária os ganhos oferidos por agente de geração que venha modificar o regime de exploração da concessão, que tenha comercializado a energia elétrica com concessionária de distribuição, desde que a transação não tenha sido realizada em leilões promovidos pelo ANEL, posteriormente ao enquadramento da respectiva usina. Caso o agente já tenha comercializado a energia em leilões após o enquadramento, entende-se que o preço de venda já refletiria as novas condições de competitividade decorrente do benefício do reenquadramento. Desse modo, a reversão desses ganhos não seria desejável, uma vez que afetaria adversamente as condições contratuais inicialmente fixadas no sertano. A nota técnica 76 apontou a existência de 18 usinas passíveis de reenquadramento nas condições fixadas pela 467. Dessas 18 usinas, apenas 4 possuem contratos com vigência posterior a 1º de janeiro de 2013. Então, a gente está propondo aqui um regulamento que vai atingir o universo de 18 usinas, sendo que dessas 18, apenas 4 têm contrato a partir de 1º de janeiro de 2013. As outras todas se encerram agora em dezembro. E essas 4 são a usina de Baruíto, de Salto Belo, de Braço Norte 2 e de Salto Mimoso. Quanto à comercialização de energia, as áreas técnicas divisaram três modalidades contratuais, passíveis de reversão, contrato de geração distribuída não regulado, contrato bilateral anterior à Lei nº 10.848 e CCAR. As áreas técnicas assinalaram que a energia elétrica nos referidos contratos é adquirida a preço de mercado, sem que o regulador possa identificar com precisão os componentes utilizados na formação do preço. As áreas técnicas também ressaltam que os respectivos contratos não prevêem cláusula de reajuste nem revisão de preço em função de variação dos valores dos encargos setoriais atribuídos ao gerador. Por conseguinte, nesses contratos, não há como estabelecer o impacto dos efeitos econômicos decorrente da mudança de regime de exploração para concessão do preço da energia comercializada com o distribuidor. Possui contrato nesses moldes, Abraço Norte com a CEMAT e Salto Mimoso com a INESUL. Dos efeitos econômicos analisados, as áreas técnicas asseveram que apenas os descontos concedidos na TURG-G têm impacto negativo direto, ou seja, aumento, nas tarifas pagas pelos consumidores finais das distribuidoras, uma vez que esse desconto configura-se como subsídio tarifário, cuja perda de receita imposta ao distribuidor é compensada pela própria estrutura tarifária. As tarifas pagas pelos demais consumidores finais do distribuidor são elevadas para compensar o desconto concedido aos produtores e consumidores de fontes incentivadas. No caso de usinas que celebram contratos de compra e venda de energia com agentes de distribuição por geração distribuída, por contratos bilaterais anteriores à Lei nº 10.848 e por CCAR, em que é possível identificar o aproveitamento que confere laço ao agente vendedor, as áreas técnicas recomendam que a homologação na alteração do regime de exploração da concessão seja considerada condicionada à celebração de um aditivo ao respectivo contrato de comercialização de energia, de forma condicional à obtenção do subsídio da Turdigê, a aplicação do desconto correspondente na fatura de energia enviada à distribuidora contratante. Nos casos particulares, em que os contratos de compra e venda de energia prevêm alteração das condições contratuais em função da Política Energética Nacional, o caso da usina de Baruito, que tem contrato com a SEMAT, e da Salto Belo também com a SEMAT, as áreas técnicas recomendam a reversão integral dos benefícios econômicos para a modicidade tarifária. Com efeito, o preço da energia deve ser alterado para contemplar todos os efeitos econômicos decorrentes do reenquadramento da respectiva usina como produtor independente e, consequentemente, como PCH por meio de acordo entre as partes sujeito à homologação da ANEOL. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.20.31.2010, dígito 7.1, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 13 de dezembro de 2012 a 14 de janeiro de 2013 com o objetivo de colher subsídios para alteração da Resolução Normativa 467 de 2012 visando condicionar a homologação da alteração do regime de exploração de aproveitamento hidrelétrico que possua contrato de compra e venda de energia celebrado com agente de distribuição por geração distribuída por contrato bilateral anterior à Lei nº 10.848 e por CCAR em que é possível identificar o empreendimento e confere laço ao agente vendedor a celebração de aditivo contratual de maneira a prever a aplicação do desconto na fatura de energia em função da obtenção do subsídio na turma de g enquanto vigorou o contrato e proposta de alteração do preço da energia de forma a refletir a multidade tarifária os demais efeitos econômicos decorrentes da alteração do regime de exploração da concessão nos casos em que o próprio contrato permita a alteração das condições contratuais em função de desequilíbrio econômico e financeiro decorrente da política energética nacional é o voto, é o encaminhamento para a audiência pública Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Dito que decidiu para a instalação de audiência pública por intercâmbio documental entre 13 de dezembro de 2012 e 14 de janeiro de 2013 com o objetivo de colher subsídio para a alteração da resolução 467 de 2012 conforme a proposta detalhada no voto do relator Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.